Resoluções de questões de concurso. Vamos ver agora uma questão que foi solicitada por um amigo do site, perfeito? É uma questão que caiu no concurso para a Prefeitura de Alagoinhas, para o cargo de agente de trânsito, perfeito, gente? Vamos ver essa questão, então? Como é que a gente trabalha essa questão? Olha, é uma questão de regra de três composta, e é uma questão bastante interessante, vamos ver? Olha só, certo trabalho é executado por oito máquinas iguais que trabalham seis horas diárias em 15 dias, tá? Quantos dias levariam dez máquinas do mesmo tipo para executar o triplo? Passa despercebido às vezes, né? O triplo do trabalho anterior, trabalhando cinco horas diárias com velocidade, que torna o rendimento um oitavo maior, perfeito? Vem cinco itens, um deles é o verdadeiro. Vamos verificar, gente? Bom, eu vou montar aqui minha regra de três, e aí eu tomei um cuidado, mas isso é opcional. Eu coloquei aqui a incógnita, eu deixei ela com a primeira coluna, perfeito? A minha incógnita é a primeira coluna. Então, eu tenho aqui, ó, aqui nessa primeira linha, eu tenho as grandezas, né? Esses que estão envolvidos no problema. Na segunda linha, eu tenho a primeira sentença, perfeito? E na segunda linha, então, eu tenho a segunda sentença, incluindo aí a incógnita, né? O que eu estou procurando, perfeito? Vamos ler, então? Ele fala assim, ó, certo trabalho é executado por oito máquinas, olha as oito máquinas aqui. Eu procurei colocar a incógnita na primeira coluna, perfeito? E aí, repetir o resto normalmente, mas essa ordem, gente, é opcional. Cada um pode montar a ordem que desejar, não há problema nenhum, só na montagem que a gente tem que ter algum cuidado, tá bom? Na montagem da proporção final. Então, ele fala, oito máquinas iguais, trabalham seis horas por dia, jornada de trabalho, num tempo de quinze dias, olha meus quinze dias aqui, né? Aí vem a pergunta, olha só, quantos dias levariam dez máquinas, vamos ver já, vamos montando dez máquinas, né? Do mesmo tipo, para executar o triplo. Então, a quantidade de trabalho é três. É o triplo da primeira, então. A primeira sentença, a quantidade de trabalho era um, e a quantidade da agora é três, é o triplo, perfeito? Tá certo isso? Para executar o triplo de trabalho, trabalhando cinco horas, cadê? Cinco horas diária, a jornada está aqui, com velocidade, que torna o rendimento um oitavo maior. Então, aumentou também a velocidade. Então, olha só, se o rendimento é um oitavo maior, né? Se alguém falou em oitavo, é porque o rendimento original seria oito oitavos. Se ele falasse que aumentou um sétimo, seria sete sete. Se ele falasse que aumentou um terço, seria três terços. Então, o rendimento original era de oito oitavos, e agora houve um aumento de um oitavo, ou seja, o mesmo rendimento anterior de um oito oitavos, mas o aumento de um oitavo, perfeito? Essa brincadeirinha aqui vai nos render isso aqui. Já vou pular para o segundo item lá. É de oito para nove, perfeito? Então, quem fala, quem quer proporcionar oito sobre oito e oito sobre nove é o mesmo que proporcional apenas aos numeradores oito e nove, perfeito? Nota que aqui tem um aumento de um oitavo, perfeito? Vamos lá, então? Analisando, então, o que é que eu tenho? Finalizando a minha regra de três composta, eu tenho o seguinte, 15 dias, oito máquinas, seis horas diárias, a quantidade de trabalho é um e o rendimento é oito. Na segunda sentença, eu tenho x dias, é a pergunta do problema, dez máquinas, cinco horas por dia, num trabalho que é o triplo do anterior, e o rendimento agora está para nove, né? Isso, o rendimento é nove. Vamos analisar quem é diretamente, quem é inversamente. Olha só. Com oito máquinas, eu levo quinze dias. Com dez máquinas, eu levarei menos dias, né? E se eu tenho mais máquinas trabalhando, vou levar um tempo menor, essas grandezas, número de dias e número de máquinas, são inversamente proporcionais. O que é que eu faço agora? Vou comparar a mesma grandeza que contém a incógnita com a próxima grandeza, que é a jornada de trabalho. Olha só. Se eu trabalhar seis horas por dia, eu levo quinze dias. Se eu diminuir a minha jornada para cinco horas, eu vou levar mais tempo. Eu vou trabalhar menos tempo por dia, né? Isso, então, vai aumentar o número de dias. Número de dias e jornada são grandezas inversamente proporcionais. E quase sempre essas grandezas são inversamente proporcionais. Jornada e número de dias, tempo com tempo. Normalmente, é inversamente proporcional. Vem a quantidade de trabalho. Olha só. Se eu faço uma quantidade de trabalho em quinze dias, para fazer três vezes mais, é claro que eu levaria 45 dias, perfeito? Então, aumentou a quantidade de trabalho, vai aumentar o número de dias. Primeira grandeza é diretamente proporcional. Inversa. Lembra? Inversa. Essa já é diretamente proporcional. Vamos ver, finalmente, o rendimento. Olha só. Com o rendimento de oito, eu levo quinze dias. Agora, se o meu rendimento aumentar para nove, quer dizer, está rendendo mais o trabalho, perfeito? Se está rendendo mais o trabalho, eu vou levar menos dias. Aumentou o rendimento, vai diminuir a quantidade de dias. Eu terei, então, grandezas inversamente proporcionais. Perfeito? Então, já tem, ó, inversa, inversa, direta e inversa. Três são inversas e uma é direta. E como é que eu vou montar a proporção? Facinho, olha só. Quinze está para x. Olha, separando sempre a que contém a incógnita. Isso é igual a quem? Quando a grandeza, né? Quando as grandezas são inversamente, eu vou sempre trabalhar na montagem de minha proporção com os inversos. Está até dizendo, inversamente vai inverter. Diretamente, deixa como está. Então, eu ficaria assim, ó. Em vez de eu montar 8 por 10, vou montar 10 para 8. Vezes quem? Ó, vou inverter, né? 5 para 6. Ó, não vou inverter porque agora é direto. Vai ficar 1 terço mesmo. E vou inverter porque essa é inversa 9 para 8. E agora, gente, a parte difícil da minha regra de 3 composta está fechada, está encerrada, né? Eu vou fazer agora promover simplificações e cair na minha divisão. Vamos começar, então? Olha só o que eu fiz aqui, ó. 10 por 8, simplifiquei ambos por 2. Aqui deu 5 e aqui deu 4. 5 para 6 eu não mexi, mas simplifiquei o 6 com esse 9. Olha lá, simplificando ambos por quanto? Por 3. Aqui deu 2, está certo? E aqui deu 3, perfeito? E simplifiquei mais ainda, ó. Tem esse 3, cadê? Ah, não. Olha o que eu fiz aqui, ó. Aqui não é 15, gente. Eu vou simplificar esse 15 com esse 5 vezes 3, 15, perfeito? Ó, cortei 3 com 5, com 15. Olha o que é que sobrou. 1 está para x, assim como 5 vezes 1, vezes 1, vezes 1, isso dá 5. Ou seja, 5. E aqui embaixo dá 4 vezes 2, 8 vezes 3, 24 vezes 8, 192. Olha a minha continha. 5x é igual a 1 vezes 192. 5x é igual a 192. E agora eu vou descobrir com essa continha. Sabe quanto dá essa conta, gente? 38 dias, 9 horas, 36 minutos. E a minha resposta certa seria a letra D. Mas fica fácil, assim. Só dando a resposta é fácil, né? O difícil do problema também está aqui, ó, nessa divisãozinha de números complexos. Vamos fazer essa divisão para vocês entenderem? Olha lá. Eu vou dividir 192 dias por 5, perfeito? E eu vou encontrar para isso, ó, 138 dias. Eu estou dividindo dias por quê, hein? Porque aqui o meu problema fala em dias. Eu estou achando x dias. Então, a minha resposta estará em dias. Eu achei 38 dias. 38 vezes 5, isso dá 190. Para 190, sobram 2 dias. Cada dia tem 24 horas. Então, esses 2 dias, nós teremos 48 horas. Agora, eu vou dividir 48 horas por 5. Isso me dará 5, né? Isso me dará 9. Que 5? Nada. 9 vezes 5, 45. Para 48, dá 3. Então, eu tenho 9 horas. Ainda estão sobrando 3 horas. O que eu faço, então? Vou transformar essas horas em minutos. Olha lá. Isso me leva quanto a 180 minutos? Que ao ser dividido por 5, me dá, então, 36 minutos. E agora, não acabou. Se aqui tivesse sobrado o resto, né? Eu multiplicaria por 60 para passar isso para segundo. Perfeito, gente? Olha lá. Minha resposta. 38 dias, 9 horas, 36 minutos. A resposta certa é a letra D. Conferindo aqui. 38 dias, 9 horas e 36 minutos. Nessa bela questão aplicada pela Prefeitura de Alagolim. Alagoinhas para o cargo de agente de trânsito. Mais uma questãozinha interessante de concurso público. Uma questão de regra de 3 composta. E como o concurso público gosta de regra de 3 composta. Tá aí, gente. Mais uma questão resolvida. Espero que os amigos tenham entendido, tenham compreendido essa bonita questão. Foi a solicitação de um amigo, mas eu tenho certeza que essa dúvida, né? Vai para muitos alunos e será interessante para muitos outros alunos. Quem lhes falou? Foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Reafirmo daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site.